Mais uma vez, o apresentador Ratinho do SBT não conseguiu segurar a língua e partiu pra cima da comunidade LGBTQ+, e também da Parada Gay de São Paulo. O apresentador ainda sugeriu, é bom ir pro Sambódromo, já que a Avenida Paulista é local de família. Deixa a Avenida Paulista pra família. É verdade. Vai lá pra família, quer ir lá brincar com as crianças, deixa a Avenida Paulista pra família. Vai lá na Parada Gay, lá no Diabo do Sambódromo. Pra encerrar, pejorativamente, ele falou sobre gays, sobre a comunidade LGBTQIA+. Confira. Não pode, não pode fazer o que vocês quiserem, porque na minha opinião, a Parada Gay é um outro carnaval. Na minha opinião, na minha opinião, a Parada Gay é um carnaval dos... É verdade, é verdade. Talvez o apresentador nunca tenha sido visto na Avenida Paulista ou nunca tenha frequentado. Quem frequenta a Avenida Paulista sabe que é um lugar muito democrático em todo o Brasil. As famílias que vão, que frequentam a Avenida Paulista, em sua grande maioria, não estão nem aí pra essa coisa, se é gay, se não é. Concorda comigo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Placo Social.